Olá, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Gente, eu vim mostrar pra vocês hoje um lançamento agora do ciclo 8, esse lindo presente óleo, seve e amêndoas. São três produtos, na verdade quatro, né? Porque tem dois sabonetes de 90 gramas cada, olha que lindo, que luxo esse sabonete. Sem contar que o perfume, maravilhoso. Eles vêm nessa caixinha aqui, tem também o hidratante corporal de 100ml, também vem na caixinha individual e o maravilhoso óleo 7, o óleo 7, amêndoas e canela. Nossa, um perfume, hum, maravilhoso. E esse presente, ele está por apenas R$ 74,00, R$ 74,90. Sem contar que ele vem também na sacola, tá? Na sacola de presente, vem em papelzinho de seda, para fazer aquele embalagem bem bonito, bem linda para o cliente, com etiqueta. Essa é uma das novidades do ciclo 8. O ciclo 8 está assim ó, recheado de promoções. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.